A campanha contra a poliomielite começou no dia 15 deste mês e se estende até a próxima sexta-feira. Em Tubarão, a meta é vacinar 5.734 crianças. Até o momento, 66,5% desse total já receberam a dose. E durante toda a semana, campanhas serão feitas nas escolas e creches do município. Já em Capivari de Baixo, a meta foi ultrapassada. Mas os pais que ainda não levaram os filhos para receberem a vacina podem procurar o pronto atendimento ou o ESF 3 de maio. A poliomielite é uma doença em erradicação. Ela é causada por um vírus que leva à paralisia e até à morte.